A Europa foi o destino escolhido por muitos famosos para fugir do frio do Brasil. Outro apresentador aproveitou a viagem para ensinar a filha caçula a fazer algo muito especial. Luciano Huck está com a família na Escócia. Ele se emocionou ao ensinar a pequena Eva, de seis anos, a andar de bicicleta sem as rodinhas. Pô, fica no meio, fica no meio da rua. Pô, Eva. O apresentador escreveu que esse é um daqueles momentos da vida que não tem preço. É, realmente não tem. Luciano Huck e Angélica se recuperam do susto que tiveram no fim de junho, quando o filho do meio passou por uma cirurgia no crânio, depois de sofrer um acidente com o wakeboard. Eles tiveram aí um susto muito grande, mas estão curtindo as férias, a infamia, merecem muito. E a Angélica, por sua vez, está aí tendo tempo para poder praticar um esporte que ela gosta muito, né? Um esporte bem diferente, né? A Angélica joga golfe. Ela conheceu o golfe em 2012, quando ela foi fazer matéria com o Rodrigo Lombardi. Ela é muito chique, gente, jogar golfe. O Pasquim, né? Que eles jogam golfe e ela se encantou pelo golfe, ela joga golfe e disse que ela joga muito melhor que o Luciano. Ela aproveitou as férias para jogar golfe. Olha só, hein? Chique, né? Que coisa, muito chique. Muito chique mesmo. E uma famosa resolveu passar as férias aqui mesmo no Brasil, na Amazônia. Sheila Mello levou a filha Brenda, de seis anos, para conhecer a cultura da região da floresta do norte do Brasil. Um dos momentos mais marcantes da viagem foi nadar com o boto cor-de-rosa, animal típico da região, como Sheila mostrou na rede social. E já tem aí um próximo destino de viagem, é isso? Não tem o local, mas ela já sabe que é dentro do Brasil. Porque é bem legal. A Sheila acha que a gente tem que levar as nossas crianças para conhecerem as belezas dentro do país. Em vez de ficar levando toda hora para fora, conhecer os estados, conhecer... Porque muitas das crianças conhecem muitos países lá fora que não conhecem o estado vizinho. Então ela acha que ela tem que levar a Brenda para conhecer os outros estados. E a Amazônia é um destino, né? Esse lugar para onde ela foi, para a Amazônia, é um dos destinos que meu filho está me cobrando. Olha aí, é exatamente esse roteiro que ela fez com a Brenda. Que lindo, parabéns. Muito legal, viu? Agora a gente vai falar de polêmica, gente. A atriz Mariana Rios, ela causou nas redes sociais após postar uma sequência de fotos. O que ela acha que, Mendes, por que o povo está pegando tanto no pé dela, hein? É, a história é a seguinte. Todo mundo está achando que a Mariana está magra demais. E ela tem aparecido em umas fotos de biquíni, como nessa. Tem uma outra que ela... Ela está na Suíça agora fazendo uma campanha, fazendo várias fotos por lá. E essa, assim, as críticas são muito pesadas. Dizendo que está aparecendo só a cabeça dela, que as costelas estão aparecendo na foto. Que ela está pesando 40 quilos. E ela explicou que ela sempre teve uma alimentação muito regrada, que ela come de 3 em 3 horas, faz muito esporte, que ela come o que ela tem vontade e que ela está saudável, para as pessoas pararem de se preocupar com ela, porque não falta saúde. Se ela está com essa forma física, é porque ela escolheu estar assim nesse momento. E ela está linda. Na minha modesta opinião, ela está linda. As pessoas realmente gostam de causar. Se está acima do peso, está gorda. Se está um pouquinho magra... Está magra demais. Está magra demais. Gente, vamos lá, né? As pessoas são maldosas e talvez, né, Ana, você que faz muita campanha também, seja, ela quis emagrecer também para fazer essa campanha fora. São objetivos pontuais. Talvez seja isso também. A Mariana, ela pratica muito esporte também, que eu sei. Então, assim, são momentos pontuais da vida. Pontuais da carreira. Exato. Está linda. Está como uma personagem de novela, né? Exatamente. E a atriz Paola Oliveira deve registrar um boletim de ocorrência hoje em uma delegacia. Agora, qual é o motivo da queixa, Keila? Gente, no começo do mês viralizou um vídeo, que foi um vídeo erótico. Todo mundo falando que era a Paola e, na verdade, era uma atriz americana, a sósia dela. E as pessoas viralizaram e colocaram em sites como se fosse a Paola. Então, ela vai nessa delegacia prestar queixa de crime virtual. Não é a primeira vez que a Paola é vítima de crime virtual. E os responsáveis, quem viralizou, quem compartilhou o site que publicou, vão aí responder. Tem que ser punida. Ela está certíssima de tomar essa atitude para isso parar de uma vez por todas. Agora, você vai ver, agora, um dos maiores pilotos de Fórmula 1, de um jeito que você não imaginava. Em casa, dançando com os sobrinhos. Lewis Hamilton é pentacampeão de Fórmula 1 e líder deste ano. Mas, quando tem um tempinho livre, olha só como ele realmente se diverte. O vídeo fez sucesso entre os fãs que nem imaginavam esse jeito tão família do piloto. Hamilton ainda revelou que ama ser tio. E brincou que não teve como resistir ao pedido do sobrinho de 5 anos. O britânico ainda resumiu. Família é tudo. E concordou que nem sempre pode se levar tão a sério. Que demais, que cenas ótimas. Agora, ele acabou de quebrar um novo recorde, né? É, gente, ele está com motivo para dançar, viu? Ele quebrou um recorde bem interessante, que é o de piloto de Fórmula 1, que ganhou mais dinheiro na história da Fórmula 1. Eita! Dança, meu filho. Dança, 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 dança. Ele já soma, já soma 500 milhões de dólares só de salário. Todos os salários. Bateu o Schumacher, que era, desde 1999, o piloto que mais tinha faturado com salários em Fórmula 1. Então, os seguidores, podem se preparar que vocês vão ver novas coreografias. Novas coreografias. Pode dançar. Ela de Mênis, muito obrigada. Beijo, meninas. Até a próxima. Até a próxima.